Abertura Para essas missões, a coisa é tão urgente, irmãos, porque ele te prepara e já tem campo. Recentemente o Fernando, que é da igreja local em Suriname, já foi levado a uma região caribenha. E tudo o que ele precisava, sabe o que era? Recurso, porque sem recurso não se faz. Tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Vamos mudar esta realidade. Nosso esforço conjunto pode fazer a diferença. Deus não somente acredita que podemos fazer isto, como ele conta conosco. Nós podemos mudar isso. Lá na tua pequena congregação. Lá no setor onde você está. Aqui em Santana, a pequena cidade portuária do Mabá, pode levar, sim, investimentos. Não só investimentos, mas obreiros. Vocês ouviram o que falta? Obreiros ali. Faltam pessoas ali pra falar de Jesus. Essa canção, quando eu ouvi essa canção, desses jovens criminalistas, é como eles dissessem, dizendo, nós estamos aqui. É isso que eu entendi. Nós estamos aqui esperando por alguém. Que nos ajude, que nos dê, que esteja conosco juntos. Que participem do nosso desejo. Porque missão não é profissão. Missão é um soldado que sai pela luta do seu país, de ganhar almas e resgatá-las para o reino de Deus. Isso é missão. Não há interesse de fazer turístico para quem vai fazer missão. Missão é o seu coração voluntário. E tudo o que eles querem é que nós continuemos aqui, trabalhando, segurando a carga, segurando a corda, para que eles continuem lá. Ainda que seja a tua refeição de alhos. Aleluia. Ainda que não possa ligar o que é sedor, para que não venha gastar energia. Ainda que eles pegam o recurso para ter capacitação de almas e alimentar a comunidade. Para que eles conheçam Jesus, o Salvador. E tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre. Autor da salvação. Jesus, a morte venceu. Sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas. E tem poder para salvar. Tem poder para salvar.